Música Hora de matéria pura aqui no Feminíssima E hoje nós vamos falar do ômega 3 Karen, super bem-vinda É, hoje vamos falar um pouquinho do ômega Todo mundo nos pergunta, ai ômega 3, eu preciso tomar, eu preciso suplementar Por quê? Porque a gente não produz ômega 3 no nosso organismo Então a gente sempre tem que suplementar Ou por alimentação Claro Ou por suplementação Então antes de qualquer coisa, vamos falar dos benefícios do ômega 3 em geral Bom, o ômega 3, ele auxilia pra muita coisa, tá? Porque ele tem DHA e ele tem EPA Que são as duas moléculas do ômega 3 ali, que é o que interessa O que que eles fazem? Eles ajudam na parte cardiovascular Na parte de memória, tá? Tanto que tá sendo indicado muito pra autista Pra quem tem TDAH Que eles têm muitos estudos clínicos mostrando a melhora Ele ajuda também na parte de intestino Pra quem tem doença de Crohn, né? E daí todo mundo pergunta, tá, e eu tenho que tomar? Eu disse, tem Por quê? Porque a gente se alimenta, ah, mas eu como peixe duas vezes por semana Só que a gente come peixe criado em cativeiro, Carmen E não de água fria Então, esse peixe não tem a quantidade de ômega necessária que a gente precisa O peixe já sabe disso, eu faço parte desse time Isso, é, o pessoal acha, ah, não, mas é como o peixe tá resolvido Não, a gente tentou comer um salmão lá da Noruega, sabe? Tem que ter toda uma especificação que normalmente a gente pega peixe cativeiro E que não é o peixe que tem realmente ômega 3, né? Então, o que que ele tem de diferente? Ele tem essas duas moléculas Ah, mas então, como saber que tipo de ômega a gente toma, né, Carmen? Tem tanto ômega no mercado Mas não é só um tipo? Não, porque tem concentrações diferentes Ele é um ômega 3, é um tipo, tá? Mas ele tem concentrações diferentes Por isso a diferença entre eles E por isso a diferença de preço também Claro A pessoa me diz, ah, mas eu comprei bem baratinho Tá, então nós temos que ver O que que é indicado? A gente tomar uma grama de ômega por dia Tá Pra quem tá bem Quem precisa, pra autistas Pra quem tem doença de cron Pra quem tem colesterol alto É indicado 2 gramas de ômega dia Ou seja, todo mundo teria que tomar Todo mundo teria que tomar A partir de que idade? Desde criança, Carmen Criança, a dosagem é menor Criança a gente passa de 250 a 500 miligramas dia De ômega Mas a princípio, todo mundo, até o bebê, Carmen É muito, muito legal Porque a gente não tem, né? Não tem concentrações diferentes Por isso que a gente diz assim Ah, pra que que a pessoa quer? Ah, eu tenho colesterol Eu tenho doença de cron Que é aquela doença do intestino Esses vão pra um ômega normal Um ômega 3 que a gente chama E a gente sempre tem que cuidar Eles tem que ter o selo IFOS Que é um selo que a gente tem nos ômegas Então ele é odor free Ele tem um selo específico Mostrando que vem Desse mar gelado Desses peixes de mar gelado E tem ômegas que se chamam Que nem esse que eu peguei Que é o DHA Por quê? Porque são concentrações diferentes De EPA e de DHA Que são as duas concentrações Que se fala de ômega O DHA é mais pra quem precisa de memória Pra gestante O bebê na gestante Capta todo o ômega Então, tem muitos estudos mostrando Que depressão pós-parto É falta de DHA Na mulher Por quê? Porque o bebê sugou todo o DHA Ela tinha e ela ficou sem E se ela toma durante a gestação E durante a amamentação Porque passa pelo leite Excelente Tu tem um desenvolvimento neuronal Tu consegue desenvolver neuronalmente Tu consegue que a criança fique muito melhor Então, isso que eles mostraram Eles mostraram também que a chance Que tem muitos estudos mostrando Que pra autismo A criança começa a se conectar mais Depois do uso do DHA Então, essa é a diferença DHA, a gente pensa pra memória Aquele estudante que tá estudando Vai fazer frio vestibular Agora, se usar DHA A memória começa a ativar muito melhor Então, é um tipo de ômega 3 Todo mundo diz Ah, é ômega 3 Sim, é ômega 3 Numa concentração maior de DHA Do que de EPA Ou a gente tem a concentração De EPA maior que de DHA Que daí é pra tereosclerose Pra intestino Pra quem quer emagrecer Porque refaz toda aquela lubrificação E melhora toda a parte cardiovascular Da pessoa, né? Então, o que a gente tem que cuidar, Carmen? Nos rótulos, todos nos ômegas Depois a Flávia pode postar Tem a especificação que diz Em quantas cápsulas E qual a concentração de EPA e de DHA Claro Ah, mas eu tomo cápsula de uma grama Mas a uma grama da cápsula Não quer dizer que tem uma grama Do ômega dentro dela Então, a gente sempre tem que ler Essa partezinha de trás A gente tem ômegas mais puros? Tem Esse aqui é um ômega quase puro Ele tem 99% de ômega Então, dentro das 500mg dessa cápsula aqui Do ômega puro E tem 490g de EPA Então, aqui tu consegue um ômega mais puro Ah, mas eu sou vegana, Carmen E não posso, não como peixe Bom, o mercado desenvolveu um ômega vegano Sim, cara Óbvio que a concentração é menor Tem menos concentração de EPA e de DHA Mas a gente consegue fazer uma suplementação Tomando 3, 4 cápsulas dele Consegue fazer essa reposição E como é que a pessoa vai saber Qual é que é o ideal pra ela? O bom é conversar com um farmacêutico Ou ela saber Ah, não, eu quero mais pra memória Vai pra um DHA Ah, eu quero um ômega Normalmente a pessoa sabe Sabe o que ela tá faltando E sempre, cara, em olhar atrás do rótulo Precisa de uma grama a dia De EPA Ou de DHA, tá? Então, vê atrás do rótulo Porque no rótulo diz Ah, tantas cápsulas Por exemplo, que nem nesse aqui Que diz assim, ó A cada 3 cápsulas Ele tem um EPA de 999 Então, pra te ter uma grama Tem que tomar 3 cápsulas Claro Isso que a gente tem que estar sempre cuidando E essa orientação Que a matéria pura dá Porque a matéria pura Pra quem nos acompanha por aqui Já sabe que nós somos atendidos Só por farmacêuticos O que dá uma segurança muito grande Na hora da gente adquirir Até pra gente poder explicar Tanto em relação a quantidade Quanto ao ideal Pra gente tomar E é isso que nos tranquiliza Não é, Karen? Isso A ideia é que a pessoa saiba o que tomar Tomar a dosagem certa Não achar que Ah, eu tô tomando isso Ah, mas eu consegui mais barato A gente até diz lá na farmácia Traz aqui o que tu tem em casa Que eu te oriento como tomar correto Não, essa generosidade Não, isso a gente acha legal É ímpar E a gente entende Por que a matéria pura Tá há tantos anos Com sucesso no mercado Porque Trabalha com muita transparência Com muita responsabilidade E com muita generosidade Não é, Karen? Karen, super obrigada por hoje Obrigada, Karen Mas semana que vem É claro que tem mais matéria pura Pra você